Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje presidentes dos tribunais de justiça. A reunião foi para pedir informações e traçar metas para 2018. O Banco Nacional de Monitoramento de Presos, Provisórios e Condenados, que foi homologado e está funcionando como piloto no estado de Roraima, foi um dos assuntos do encontro no Supremo. Os próximos estados a implantar o banco serão São Paulo e Santa Catarina. A ministra Carmen Lúcia pediu para que os outros tribunais de justiça trazem um plano de expansão para o programa, com alimentação e gestão dos dados de presos em cada estado. A previsão da ministra é que até maio de 2018 o banco esteja em pleno funcionamento. A presidente Carmen Lúcia também pediu aos representantes dos tribunais de justiça informações sobre as armas apreendidas. A intenção é que a destruição seja feita pelo Exército e não pelas Secretarias de Segurança Pública. Há pelo menos 110 mil armas apreendidas a serem disponibilizadas para o Exército Brasileiro. Em caráter de urgência, a presidente pedia um balanço das metas alcançadas neste ano pelos TJs em um plano de objetivos para 2018. Ela espera também um levantamento sobre as vagas de juízes. Segundo a ministra, a falta de orçamento é o principal impedimento para a nomeação de novos magistrados, mas ela defende que isso não pode prejudicar o acesso do cidadão ao judiciário. Os judiciários estaduais representam 80% da quantidade de processos judiciais existentes no Brasil. De maneira que nessas reuniões que a ministra Carmen Lúcia nos convoca, nós trocamos opiniões, trocamos ideias, definimos ações, coordenamos providências para melhorar a gestão do poder judiciário em nível nacional.